Muitos assuntos estão ao fim, mas pra nós não é não É só começo pra gente pegar na finalização Jiu-jitsu, arco e suave, sente a pressão Tatama é o oceano e aqui só tem um barão Muitos assuntos estão ao fim, mas pra nós não é não É só começo pra gente pegar na finalização Jiu-jitsu, arco e suave, sente a pressão Tatama é o oceano e aqui só tem um barão Que representa, que treina forte Pra na hora da luta não apelar pra sorte Sua o kimono conhece bem o ditado Treinamento difícil, vitória fácil Tem que ter disposição, se quiser vencer Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê Treinar, treinar, treinar Suar, lutar pra ganhar, conquistar Vamos lá, não pode parar Tatama é o tempo sagrado do guerreiro O kimono é o amigo inseparável do jiu-jiteiro Que se mantém forte, não desacredita É o coração valente de quem não se limita Se mantém firme e decidido A cada dia de treino é o dever cumprido Supera as dificuldades, não se dá por vencido Pois o verdadeiro guerreiro não pode ser Muitos assuntos são ao fim Mas pra nós não é não É só o começo pra gente pegar na finalização Jiu-jitsu, arco e suave, sente a pressão Tatama é o oceano e aqui só tem um barão Muitos assuntos são ao fim Mas pra nós não é não É só o começo pra gente pegar na finalização Jiu-jitsu, arco e suave, sente a pressão Tatama é o oceano e aqui só tem um barão Jiu-jitsu no chão, eficiente e preciso É a arte suave que controla o meu lado agressivo Supremacia respeitada nessa imensidão Pra que medo de altura se o perigo tá no chão? Devolvendo ao ser humano a autoconfiança Resgatando a autoestima de quem perdeu a esperança